A torre de vigilância! Então vamos lá abrir, conhecer e brincar! Olha só aqui na parte de trás! Uau! Olha só a nossa torre de vigilância! Vamos começar aqui por cima! A Skye e a Everest estão prestando muita atenção! E olha só onde está o Ryder! Ele está descendo pela haste! Aqui no meio temos este botão! Vamos apertar? Uau! Uau! Olha só! Emite vários sons! Temos aqui o escorrega, onde o Rock está parado bem no final da escorrega! Aqui embaixo estamos com a Marshall, a Zuma, o Chase e o Rebel! Esta torre de vigilância vem com este bonequinho Chase e este carrinho do Chase! E olha só a central de comando da Patrulha Canina! Aqui está o painel! E olha só que legal! Rubble está no elevador! Vamos subir o Rubble para a central de comando! Chegamos, Rubble! E olha só! O Chase vai descer pelo escorregador! O Chase já está no seu carrinho! Bom, crianças, se vocês gostaram e querem ver mais vídeos nesta torre de vigilância da Patrulha Canina, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos!